Lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pela GearBash Onde você encontra acessório gamer, acessório eletrônico, smartphone, entre outros produtos Esses produtos que estão passando na tela estão com desconto único que consegui especialmente para vocês Confira na descrição desse vídeo os links e os cupons de desconto de cada produto Bom, eu já garanti o meu, e vocês? Bom, galera, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, mano, trazendo aqui o segundo episódio da nossa série de Naruto C E é o seguinte, hoje o prêmio é para quem fazer um explosivo, mano Que esse item aqui vai ganhar muitos training points E é o seguinte, eu já tenho aqui o suficiente para estar fazendo, mano, tá ligado? Então eu já vou fazer aqui o meu training point e ficar suave, tá ligado? Eu só tenho que lembrar como que é, porque eu sei que assim... Está de brincadeira Chegou um creeper aqui e explodiu Ok Vamos fazer aqui, eu sei que é 3 aqui Daí faz assim E ganha um powder no resto, assim Beleza, fiz explosivo Explosivo, pronto Pronto, completamos aqui o explosivo Então quer dizer que agora nós temos mais training points para o bagulho E é o seguinte, gente, alguém de vocês aí pode estar me ajudando Que eu estou com um problema na série Que é assim, eu não estou conseguindo fazer muito ponto Porque aqui, o meu concentration Ele não está pegando Eu fiquei mais de 5 minutos fazendo isso aqui Eu fiz muito combo Eu cheguei a fazer 52 combos ali, mais ou menos Eu tinha muito score para pegar Porém, eu não consigo Ele não aparece aqui O training point para mim Como vocês podem ver Eu já estou, tipo, fazendo para caramba aqui, mano E ele não vem, velho Ele não vem de jeito nenhum, cara Ele não vem de jeito nenhum ponto aqui, mano Não sei o que é isso Se alguém souber o que é isso Por favor, diz aí nos comentários Para eu estar sabendo como solucionar esse problema Porque é isso aqui que faz dar muito ponto, beleza? Então eu vou precisar demais, demais, demais De ajuda de vocês E agora eu vou estar montando a minha build aqui, mano Porque não precisa... Ih, rapaz, tem muito bicho aqui Montar a build aqui, velho Porque é o que a gente vai precisar E eu estava pensando Em focar em um negocinho Que eu acho que vai ajudar muito Nós mesmo, muito Que é aqui, mano STR Ficar forte aqui, mano Enfim, galera Espero ficar de dia aqui E vamos que vamos continuar aqui, mano Que tem várias coisas para a gente estar fazendo ainda, velho E uma delas é estar treinando Como eu estava pensando aqui Já que meu concentration Ele não está pegando Eu já aproveitei para distribuir meus pontos Já que meu concentration não está pegando, mano Por algum motivo Ele não pega, mano De jeito nenhum Eu não sei o porquê, mano Ele não pega de jeito nenhum Sendo que está ali Habilitado para eu estar ganhando meus pontos Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o tanto que eu vou ter que fazer ele Porque eu vi que ele bugou, né Eu acho que... Eu não sei, velho Eu não sei quanto Nem... Ó, para você ter uma ideia Eu estou tudo bugado, mano Nem o teste eu estou conseguindo fazer, velho Nem o teste eu estou conseguindo fazer Eu tenho que ver o que está acontecendo, mano O que está acontecendo Porque nada está dando A equipa está fazendo Eu não sei o que está acontecendo Mas, enfim Vamos continuar aqui Eu não sei se é meu Forge Eu estou achando que é o meu Forge Eu vou trocar depois o meu Forge Que eu estou achando que é eu Que estou bugado Mas, enfim Vamos continuar aqui Chega de enrolação E vamos que vamos Ó, eu sei que o time adversário Provavelmente eles estão fortes Conforme vocês e no comentário Principalmente o Inê e o Itro No meu time Eu não sei o que eles estão fazendo Eu falei para eles treinar o máximo possível Porque eles também Não estão conseguindo Fazer a concentração Pegar os pontos ali na concentração Então está totalmente Bugado Bugadão mesmo Nós vamos ter que sobreviver na base das missões Na base das missões E da estratégia, cara Nós vamos ter que usar uma estratégia boa Eu pedi para eles Estar pegando aí um golpe Que vai ser a carta na manga nossa Vai ser um dos golpes Que é o que vai ser aquela Que pode ajudar a nós estar virando o jogo Mas eles tem que saber usar bem Esse jutsu Deve ser o jutsu que eu estou pensando Deixar aí na carta da manga Que vai, com certeza Vai fazer nós ganhar Mas enfim Nesse episódio Eu estava pensando Em abrir aí Umas lucky blocks Para ver se nós conseguimos Alguns itens bons Eu não sei Ou se vem Não sei Para ver se nós conseguimos comida Alguma coisa boa Eu não sei se maçã dourada vai servir Mas eu vou pegar Esses diamantes Vai que nós precisamos fazer Algum item aí Que precisa de diamante Pelo menos aqui Nós já pegamos Bastante diamante Não é mesmo? Então vamos continuar abrindo aqui Porque É o rolê É o rolê Rapaz do céu Está vindo bastante diamante Para nós Mas enfim Deixa eu ver Se tem alguma coisa Que eu posso estar treinando aqui Vamos ver Eu tenho Eu vi o tanto ponto Que eu tenho ali Eu vou de novo Tentar a sorte aqui No concentration Para ver se não é algum bug Apenas um bug louco Que está acontecendo Como vocês podem ver Eu estou aqui treinando Só que eu não ganho ponto Eu não ganho ponto Eu não sei quantos ali Eu tenho que fazer agora Para estar ganhando O pontinho O problema é que Não importa o quanto eu faço aqui Level 5 Já estou no level 5 Ali já Já estou indo para o level 6 E aqui eu fico Eu já fiquei horas Horas não Fiquei bastante tempo Minutos aqui Fazendo isso aqui Mas eu não consigo Ganhar Nem um pontinho Se quer Eu não sei O que está acontecendo Aqui Se alguém souber O que está acontecendo aqui Por favor Dizem nos comentários Porque está complicado Eu não consigo ganhar Pontos Aqui Eu não consigo pegar Os negocinhos aqui Eu não consigo Eu não consigo Não importa o que eu faço Eu posso ficar aqui E ir para o level 30 Level 100 Que não vem Então eu realmente Não sei O que devo fazer Eu preciso da ajuda De todos vocês Então comenta aí Estratégia que eu posso estar fazendo Onde eu posso estar Upando meus pontos Essas coisas aí O mais interessante Eu vou fazer E eu vou sim Levar o nosso time A vitória Eu vou fazer de tudo Para nós levar O nosso time A vitória Primeiro eu só tenho que arrumar Esse bug Louco Que eu realmente Não sei O que está acontecendo Como vocês podem ver Eu realmente Não dá para saber O que está acontecendo aqui Porque está totalmente Bugado Mas enfim Chega de conversa Eu precisava voltar Lá para a vila Eu precisava lá Voltar para a vila Eu só quero pegar Mais um pouco de carne Aqui Pegar Porque aqui eu aproveito Já fico treinando Aqui já Treinandinho É o jeitinho Porque não tem o que eu fazer Eu não consigo nem fazer A missão Isso é chato Porque tem uma missão básica Que dropa aí Então eu não estou conseguindo Nem fazer ela Eu estou achando Que é o meu forge Que está bugado Mas chega desse papo chato E vamos fazer o que importa Que vamos ficar Treinandinho aqui Para ver o que acontece Ah E lembrando Enfim Eu sei que agora Está muito Muito mais forte Eu tenho umas cartas Na manga aqui Que eu deixei em segredo Que eu falei para o meu time Pegar na hora de fazer O clã lá Eu deixei em segredo E falei para ele Estar pegando Que vai ser a nossa Carta da manga Deixa eu só Desativar aqui O modo turbo Deixa eu desativar aqui Preciso recuperar Meu chakra agora Recuperar ali Ok 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 E eu também vou estar Vendo nos comentários Quais são as dicas de vocês Então não esqueça De deixar as dicas aí Da horinha aí Para estar Coisando E por enquanto Eu estou só treinando aqui Eu vou fazer um negócio aqui Que vai ser Treinar com a sombra Eu não sei se isso aqui Vai adiantar alguma coisa Mas eu vou treinar Com a sombra E ver Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Meu parça Nossa senhora Sombra é muito forte Mano Você é louco Você é louco Ué Não estou com a senhora Não Você é louco Ah eu preciso aprender aqui Um outro negócio Que também Estava esquecendo já Vamos já aprender aqui Opa Vamos aprender aqui Não é jutsu É skill Estava esquecendo De aprender aqui Chakra controle Vamos deixar aqui O nosso chakra chocou O máximo Que nós conseguir O que dá para nós Aprender aqui Vamos aprender aqui O ninjutsu Ninjutsu é muito bom Nós estamos aprendendo também Vamos deixar no máximo Aqui o nosso ninjutsu Deixa eu ver mais O que dá para nós Aprender aqui Isso aqui é muito bom Meditation Isso aqui é ótimo Vamos estar deixando Isso aqui no máximo também Deixa eu ver mais O que eu posso Aprender Afinidade Eu quero afinidade Com o vento Então vamos deixar aqui O máximo O máximo Que nós conseguir aqui também Quero deixar tudo nível 10 Porque é o que nós Precisa É isso aqui também Esse aqui é essencial Para nós estar conseguindo Então eu vou deixar no 10 Também Agora deixa eu ver mais O que eu posso estar Aprender aqui É isso aqui também Potencial E eu não tenho espaço Para usar o potencial Então eu vou ver O que eu posso estar tirando aqui Agora deixa eu fazer Um teste aqui Eu não tinha pegado Esse negócio de meditation Então talvez Agora apareça os pontos Aqui Talvez deve ser isso Às vezes não tem nada a ver Mas às vezes vai saber Deixa eu ver aqui Vamos ficar aqui Fazer um número x De ponto aqui agora Vamos ver Vamos ver É realmente Não vai mano Como vocês podem ver Não vai Eu não sei Quantas vezes eu tenho Que fazer aqui Mas não vai Não tem como eu pegar Nem um pontinho ali Eu vou ficar aqui Até nós fazer Não, perto de fazer aquele ponto Vai demorar pra caramba Mas não dá Não vai Não vai Não vai Eu não sei Realmente o que está acontecendo Então se alguém Suber aí nos comentários Por favor Diga aí Pra eu estar tentando Arrumar Isso aqui mano Porque está Bugadinho ali Beleza Deixa eu ver mais O que tem aqui pra nós Ah tá Agora eu posso usar Esse juts aqui Que é Muito bom Beleza Já usei o 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 Ele recupera Vida O que eu lembro É ele que recupera a vida Deixa eu ver Qual o outro juts que nós temos aqui É Ele Ele que vai recuperar a vida Deixa eu conferir aqui Se é ele mesmo Next Ah Esse aqui É isso aí que vai recuperar a vida Esse aqui é muito 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 útil Muito útil O Hosenka também é muito bom Mas enfim É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano Eu acho que ele ficou um pouco mais Curto que o normal Mas não tem muito o que a gente está fazendo aqui Eu vou deixar para o próximo episódio Onde eu vou estar pensando em Como solucionar esse probleminha Que eu estou tendo Para eles conseguirem o máximo De ponto que for E eu levar O nosso time A vitória Mano Levar a vitória Porque É o que nós precisa aqui Beleza Porque eu não sei como que está Os meus aliados Eu espero que eles estejam conseguindo Tirar esse bug Maluco Que ficou aqui Porque não foi só eu que estou assim Eu não sei porque não está assim Então diz aí Por favor no comentário O que que está acontecendo Se você Souber Beleza É isso aí Não esqueça de conferir os outros vídeos do canal Vídeo todos os dias Provavelmente essa semana vai estar saindo Três vídeos Pelo fato de Né De ter mais essa série nova Que eu tenho as minhas também Que é do Naruto Tipo o Densê Tem a do Dragon Ball Que eu estou fazendo com o servidor online E fora o GTA V Que eu pretendo trazer para o canal Eu espero que o mundo do coração Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aqui like Um abraço do Sky E um beijo para quem quer Eu vou nessa Falou e fui